Ela é a musa do gozo. Uau! Eu vou conversar aqui com a atriz performática, Denise Trindade. Denise, primeiro uma coisa. Qual é a diferença entre uma atriz e uma atriz performática? Uma atriz performática é livre, totalmente livre para fazer o que quiser. Inclusive na linguagem, na postura filosófica, na postura política. A performance pode ser feita, não precisa ser necessariamente feita no teatro, pode ser feita em qualquer lugar também, né? Em qualquer lugar. E por que esse título de a musa do gozo? Como é que é essa história? Que eu fiquei interessadíssimo nisso. A musa do gozo é a personagem. A personagem chama-se a musa do gozo? A musa do gozo. Eu trouxe para você esse livro que é raríssimo, já está esgotado. Que é o livro do movimento de arte pornô, Antologia. Que foi um movimento que nós lançamos em 80, no Rio de Janeiro. Antologia, não é isso? Antologia, arte pornô. Antologia, arte pornô. Isso, que foi um movimento com vários poetas do país inteiro. O poeta Ledo Ivo disse o que tinha de mais importante na literatura brasileira, no momento, era a poesia pornô. Aí, a Austregésilo de Ataíde nos chamou e nós fizemos uma temporada de nove meses na academia. Na academia? Sim. Recitando as poesias? Recitando poemas pornôs. Mas era só... Recitando não, porque a gente não recita. Não recita, né? A gente interpreta. Exatamente. Então, quer dizer, era uma performance poética, digamos assim? Sim, sim. Com a Austregésilo, todas as performances na primeira fila assistindo. Olha só, aqui é do Cairo. Meus poemas abrem a antologia. A sessão casada? Sim, nossa madrinha é Elke Maravilha. Jô, Jô. Ora, ainda tem madrinha e tudo que é Elke Maravilha? Sim. Isso não é uma madrinha, é uma instituição. Ora, essa. Ilo Krugler, Xuxa Lopes e David Tigel do Boca Livre. São os quatro padrinhos nossos. A gente tem que tomar cuidado com as palavras. Você não acha, meu amor? Eu acho. Bom, qual é o tipo de performance que vocês fazem? Olha, a gente faz uma performance poética. A gente pega textos poéticos de poetas do país inteiro que aderiram ao movimento e fizemos a performance. Você já se apresentou nua em alguma performance? Sim, várias vezes. Ficamos nuas em comemoração dos 60 anos da Semana de Arte Moderna. Aonde? Na praia de Ipanema. Aonde? 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 Amém. 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 Opa, na Academia Brasileira de Letras para aqueles senhores e não matou nenhum. Não. Não? Eu vou pedir para vocês fazerem uma performance aqui, tá bom, Cairo? Lua de mel. Todo mundo, todo mundo. Aqui. Aí, aquela noivinha burguesa, careta, perua, cafona, panaca, entrou nos braços do noivo, que foi desvestindo tudo. Tirou véu, grinalda, luvas, sapatos e correu para o quarto, onde arrancou vestido, colar, pulseiras, brincos e mil balangandãs. Descolou as unhas artificiais e, diante do espelho, tirou a peruca e os cílios postiços. Sentou diante do espelho e foi limpando o batom, a base, a sombra, etc. Sentou na cama e desatarrachou a perna mecânica e o olho de vidro. Tirou o sutiã, tirou a saia, tirou a calcinha. E, pálida, lívida, lânguida, deitou os destroços sobre o leito nupcial para que o noivo ardente, com um cacete portátil, arrebentasse seu cabacinho de plástico. Bom, obrigado. Eu conversei aqui com a Denise Trindade e com o Cairo E nós vamos terminar o programa, conforme prometido Com a canja da minha amiga Elba Ramalho A todos vocês, obrigado A vocês em casa também Um beijo do bem Obrigado Muito obrigado